Ah não irmãos, ah longe de mim Eu nem gosto desse negócio de ponte De canções que só falam do homem Eu gosto mesmo de falar de Jesus Porque é Ele quem transforma Então nessa noite nós vamos orar por esses filhos Que estão aqui aceitando a Jesus E você que veio aqui não vai faltar de mãos vazias não Eu vou orar pra que Deus visite a tua casa Pra que Deus visite a tua família Pra que Jesus olhe com o olhar de misericórdia pra aquele quarto Pra que você ao chegar lá e olhar pro travesseiro que você mora toda noite Você olhe pra Ele e diga Aqui e agora não vai ter mais choro de tristeza Porque Jesus tem poder pra me libertar dessa depressão Dessa tristeza, desse desânimo Você vai sair daqui com a alma diferente Vai dormir tranquilo nessa noite, sabe por quê? Porque ao invés de estar fazendo coisa errada Você veio ouvir a palavra de Deus E você vai sentir que Jesus te visitou Nós vamos orar Mãe querido e sinto Eu te peço Deus Que visita cada vida, cada alma, cada coração que está aqui a frente Senhor, que aqueles que não vieram para vergonha, medo, tímida e senhora Eu sei que o Senhor não se limita Eu sei que o Senhor pode alcançar a sua vida onde quer que ela esteja Papai querido, aqueles que ficaram na casa Que não vieram para algum motivo de infecidade, de tristeza Meu Deus, eu acorrentado pelo aqui Eu te peço Deus que vai lá libertando agora essa vida representada Por as pessoas que aqui estão essa noite Deus, que cada um me coloque a sua decisão aqui, Senhor Tenha essa noite, meu Deus, uma aliança perpétua contigo Aliança essa, inquebrável Aliança essa, que o inimigo não rouba Aliança essa, papai querido, que o Senhor vai honrar Que o Senhor vai abraçar Que o Espírito Santo vai selar E que Satanás já vai ter mais liberdade Para fazer nada com essa vida, Pai Eu te peço, meu Deus, para esses jovens que estão aqui Meu Deus, desperta essa torcidão e ainda mais Levada Jesus da sede e do céu aos teus filhos Para que eles, meu Deus, ao falar Bracas, cor, cor, saia da boca deles E que eles sejam cheios 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 Renova Jesus Abençoe a Jesus Papai querido, que essa vida que está aqui à frente Está se usando de uma cura